Olá! Então, nessa aula, a gente vai aprender a música completa, que chama Ilusão, da Marisa Monte. A batida eu ensinei na aula anterior, então dá uma olhada lá para você, confere a batida, vê se está tudo fácil, para ficar mais fácil agora você colocar os acordes e depois, no segundo momento, colocar a sua voz para cantar, porque vale a pena fazer isso. Então, pessoal, a gente vai começar a música, e o legal é que ela está na tonalidade original. A gente vai fazer o Ré maior, dessa forma aqui. Então, o dedo 2 aqui na quarta corda, na segunda casa, o dedo 3 também aqui na segunda casa, na terceira corda, e o dedo 4 aqui na segunda corda, também na segunda casa, tudo pertinho assim, tudo bem juntinho, espremedinho. Você tem que fazer isso, se o seu dedo for um pouquinho mais gordinho, um dedo mais grosso, vai se apertando aí, né? Por isso que eu também recomendo você usar o ukulele tenor, ou com o set, que é um ukulele um pouquinho maior. Então, Ré maior. Está um pouquinho desafinado. Se você fizer assim com o dedo 2, 3 e 4, o legal é que na hora de fazer o Lá maior, você aproveita o dedo 2 como um dedo pivô. E aí, você só gira aqui a mão, o braço, o codovelo, e coloca o dedo 1 aqui nessa primeira casa, aqui nessa terceira corda, para fazer o Lá maior. Muito bem. Então, Ré e depois o Lá. O legal é que tem esse dedo pivô. Agora, quando a gente for para o Sol maior, você pode aproveitar o dedo 1 aqui, e vai para a segunda casa, aqui na terceira corda, e você monta o Sol que a gente já fez antes. O dedo 2 aqui na primeira corda, na segunda casa, e o dedo 3 aqui na segunda corda, na terceira casa. Então, esse macete de pensar nesses dedos pivôs, ajuda muito a você trocar o da corda. E olha só, quando você for pular maior, você aproveita o dedo 1, e quando você for pular Ré maior, aproveita o dedo 2. Então, olha só, Ré maior, vou para o Lá maior, o Zé o dedo 2, e vou para o Sol maior, o Zé o dedo 3. Então, isso é uma maneira que você pode usar para praticar a troca de acordes. Então, a primeira maneira de estudar a música, você pode ser só assim, trocando os acordes. E vai para o Lá. Vai para o Ré. E vai para o Lá de novo. E aí, agora eu vou para o Sol. Estou seguindo a sequência da música. Vai para o Lá. E depois vai para o Ré. Sol, aqui não tem muito jeito. Do Ré para o Sol, eu não tenho nenhum dedo pivô. E aí, eu aproveito o dedo 1, que está aqui sobrando, para brincar na roda, e faço aquele esquema do pivô. Escorrego o dedo 1 aqui e monta a sequência. Então, uma maneira de você estudar a música pode ser assim, dessa forma. Começando o mais básico para trocar os acordes. E aí, no segundo momento, você também coloca a batida. Então, eu vou tocar ela inteira e você pode fazer junto comigo, só com essa parte primária aqui. Depois que você viu que você conseguiu trocar muito bem, aí você coloca a batida. E aí, na música, vai ficar assim a batida. Deixa eu colocar a batida aqui para a gente ver. Então, vai ficar assim. Duas vezes em cada acorde. A batida completa. Agora, eu vou tocá-la completa para você tocar e cantar junto comigo. Cante no segundo momento. Cantar e tocar é um pouco difícil. Então, vamos lá. Uma vez eu tive uma ilusão E não soube o que fazer Não soube o que fazer Com ela Não soube o que fazer Ela se foi Porque eu a deixei Porque eu a deixei Não sei Eu só sei Eu só sei Que ela se foi Meu coração Desde então Chora todos os dias No portão Por ela Não soube o que fazer Ela se foi Ela se foi Tudo o que eu Queria Queria Porque Não me deixei Não me deixei Tentar É a ilusão É a ilusão Porque eu a deixe Porque eu a deixe Não me deixe Tudo o que eu Queria Queria Porque eu a deixe Não me deixei Tentar De vê-la feliz É a ilusão É a ilusão É a v plen Porque eu a deixei, porque eu a deixei Não sei, eu só sei que ela se foi Então é isso a nossa aula de hoje, pratica bastante, essa música é muito bonita, eu achei, conheci ela há pouco tempo Embora eu conheça a Marisa Monte há pouco tempo, essa música eu conheci há pouquíssimo tempo Tem uma versão, na verdade várias versões com a Marisa Monte e a Julieta Venegas no Youtube Inclusive eu achei também uma versão pequenininha dela tocando ukulele E foi nela que eu me baseei para fazer essa batida Procura também, é interessante, não deixa de você ver como é que a artista mesmo faz E espero que você goste, se tiver alguma dúvida não deixe entrar em contato E até a nossa próxima aula, até mais Tchau Tchau